Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar com um tour pela plataforma do Geleco disponibilizada pela sua instituição. Essa aqui é a nossa página home, local onde você vai conseguir ter acesso aos nossos cursos simulados, live, geleclínico e o link para o nosso blog. Vamos lá? Aqui nós temos um marcador de tudo que você já assistiu e nós temos bastante conteúdo para você aumentar esse número. Descendo mais um pouquinho nós temos o carrossel, bem tipo Netflix, com o que você já assistiu e aonde você já parou, é só vir aqui e clicar em continuar o curso. Bem simples, não é? Descendo mais um pouquinho nós temos a divisão por categorias, disciplinas, cursos, sistemas e alguns vídeos que a gente separou para você. Vamos lá dar uma olhadinha nos cursos. Essa aqui é a nossa página de cursos e você consegue contar com uma separação bem simples, mas se você quiser um sistema específico, por exemplo, sistema respiratório, aqui você vai encontrar anatomia, fisiologia e semiologia relacionada com o tema que você procura. Tá a fim de saber todos os tipos de anatomia que nós temos na nossa plataforma? É só vir aqui, clicar e nós vamos ter uma lista. Bem legal, né? Vamos começar por anatomia cardiovascular. Aqui nós temos um mini resumo, quantidade de vídeos, tempo total e o número de e-books disponíveis na nossa plataforma. Aqui nós temos a ementa do curso e você consegue ver todos os assuntos que nós abordamos, as lições e módulos. Bem simples. Aqui nós temos o nosso professor e os coordenadores. Por exemplo, tá em dúvida se esse professor é bom? Bom, clica aqui para ver o currículo dele. O Marcão, ele é professor e chefe do Departamento de Anatomia da Universidade da UERJ. Top, não é? Mas antes de dar início ao curso, nós vamos vir aqui em material extra e temos acesso a todos os resumos do curso disponíveis para você na plataforma, além das referências que nós usamos. Vamos dar início ao curso agora. Essa aqui é a nossa sala de aula, onde contamos com o vídeo, os módulos, a quantidade já concluída e o nosso caderno. Para dar play no vídeo é bem simples, é só clicar aqui. O vídeo vai carregar e você também tem a opção de acelerar ou então diminuir a qualidade. E nunca se esqueça da nossa tela cheia. Vamos lá. Nós temos a nossa nova funcionalidade, que é o caderno, onde você pode anotar tudo o que você quiser e é só salvar. Mas já que você tá assistindo um curso de anatomia e quer ficar vendo enquanto anota, é só clicar aqui lado a lado e você vai ter o nosso caderno do lado do vídeo. Bem tranquilo, não é? Tá afim de dar uma nota legal para esse vídeo? O Marcão é top? Chega aqui, clica na quantidade de estrelas que você quer dar. Escreve um recadinho, a gente sempre leia, a gente adora, e clique em enviar. A gente adora todos. Mas se você quer estudar de noite e tá incomodado com a claridade do nosso site, é só clicar aqui e ligar o modo noturno e a luminosidade estará reduzida. Muito legal, não é? Simulados. Mas tá com algum problema e quer falar com a gente? Clica aqui, informe o bug para a nossa plataforma e nós vamos te responder. Agora tá na hora da gente testar os novos conhecimentos, correto? Vamos vir aqui na aba de simulados e aqui nós temos diversos tipos de simulados. Temos os simulados que a gente já fez ou os simulados disponibilizados na nossa plataforma. Por exemplo, em sistema cardiovascular nós temos esses dois simulados. É só clicar em iniciar, você vai ver a questão, o tempo de prova e pode passar para a próxima questão. Ao finalizar, é só vir aqui. Nós vamos ter, por exemplo, o número de acertos, o número de erros, as questões não respondidas e o tempo que nós demoramos nesse tudo. Mas se você quiser revisar as que pulou, revisar todas ou zerar e começar do zero, é só clicar nesses botões. Bem legal, né? Quando a gente terminar, o seu simulado vai estar aqui disponibilizado na área dos meus simulados. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vista seus gelecos e fique com a gente. Tchau, tchau!